Tem uma embarcação ali. Essa embarcação aqui está desde ontem, na mesma posição ali, não sabemos se está encalhada, situação complicada. Olha só, aqui tem outra embarcação carregada de mercadoria. Aqui, Rio Madeira, sentido Humaitá, sentido Porto Velho, subindo aí. E o sol mostrando aí o seu vigor. Oh, coisa linda, maravilhosa. Imagem linda aqui na beira do rio Madeira. Aqui, seis horas abaixo da cidade de Humaitá. Já próximo aqui, descendo aqui por um de Manicoré e outras comunidades, outros povoados que tem na beira do rio aqui, outras comunidades. E nós estamos por cá. E por cá, o provão já levantou por ali. O provão é um amigo que está viajando com a gente por ali. O Cleide está vindo ali. O barco ali... O barco é o nome dele? Vovô, não sei o que. É? Novo vovô. Novo? É. Olha só, acampamos aqui. Acampamos aqui. Cuidado com o filho. Jesus! Os exércitos estão aqui, ó. Daqui a pouco vai sair aquele cafezinho. E aí... Vamos. Aí, ó. Tudo na tranquilidade. Olha aí, até coquete está andando com a gente. Pede abacate. O negócio aqui está... Aí, ó. O provão está fazendo ali um registro aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos... Tomar um... Tomar um cafezinho aí. E olha, nós estamos aqui na comunidade de... Moanense. A comunidade Moanense tem duas saídas. É pelo Rio Madeira. E também... Pela estrada. Que agora tem uma estrada. Quarenta quilômetros. Vai... Até a BR-319. Da BR-319. Segue para a realidade. Quatro quilômetros. E de... De realidade você pode seguir... Você pode seguir para... Para o Maitá. Cem quilômetros. Então nós estamos por cá. Estamos por aqui. Estamos se organizando. Vai dar tudo certo aqui. Pescamos bastante ontem. Pegamos uns pintadinhos aí. E vai ser bom. Foi bacana. Ali é o beato do rio. Rio Madeira. Plantação grande de bananeira aqui. Olha aí. Vai. Vira aí. Virou já direitinho. Rapaz. Sol subindo. Tapioca saindo. É. Tem um... Olha só aqui ó. Aqui é o seguinte. A gente se vira para cá. E vê os brutos passando no rio ó. Rio Madeira. Olha o tamanho dessa aí ó. Olha. Isso é uma balsa que transporta gás. Olha o gás. Bum. Olha a monstra aí ó. E olha só a outra embaixo saindo ó. Cara ficou show essa. E acelerou. Olha o rastro do crime aqui ó. Rastro melhante. Estamos aqui na comunidade moanense. Aqui há seis horas de Maitá. Na beira do rio. Rio Madeira. E o rio está muito baixo. Muito baixo mesmo. E o perigo da navegação aqui é grande nesse período do verão. É. Mas voltando aqui. Voltando aqui a nosso acampamento. Vamos agora. Desfrutar aqui de uma tapioquinha feita pela dona Cleide. Olha aí. Olha só aqui ó. Chama. Ei Clóvis. É nóis. Olha aqui ó. É nóis. Olha aí. E o tamanho do saco de pão. Presta atenção irmão ó. Olha. Olha. Olha essas coisas aí. Clóvis foi comprar um pãozinho lá e comprou logo 15. Rapaz o homem. Rapaz está parecendo um ovo frito também. Rapaz. Desse jeito nós vamos acabar engordando parente. Na manteiga tá. Na manteiga. Não. Não. E aí. O Clóvis gosta? Gosta nada? Não. Gosta não. Esse aí só. Ele fica só. Eita. Vocês estão vendo o cheiro. Meu Deus do céu. Hum. Amor. Eu escutei. Escutou o cheiro? Eu escutei o cheiro. É? Eu escutando o cheiro. Tá vendo aí? Oh. Maravilha. Maravilha. Olha aí ó. É. O lavão aqui tá só na boa. Na tranquilidade. Mãe Tatiana tá aqui ó. Só. Olha aí mulher de Deus. Vai de boa. É. O solzão. Bonito aí ó. Eita maravilha. Olha aí. Cadê? Cadê a perna do bicho? Rapaz. A gente tem que chorar com quem chora né. Uh. Hahaha. Mas não tem jeito. Ontem o Clóvio foi levantar o drone e o bicho. Quebrou a perna. Quebrou a perna. De novo. Com a perna quebrada. Olha aí. Clóvio é o seguinte então. Olha aí. Olha aí. Olha o rastro do crime aqui. Rastro melhante. Amanhã já está pronto. Agora é só policiar. Vamos arrochar aqui o cafezão que está no jeito, né? Tem uma churita ali que tem que ser comida hoje, senão vai achar de maduro. Vamos comer, né? Meu amigo Clóvis. E aqui tem uma sacolinha de pão que o seu Clóvis comprou. Uma pequena sacola de pão. Vamos aqui na beira de uma beira. Bora, bora. Isso aqui é o que, amor? Safadura. Só curiosidade. Nossa, o tempo é que a gente deixou só. É uma de colocar e a outra de... Tá vendo? Aprenda, né? Aprenda, seu Clóvis. Porque senão viria uma anã. Viro-lô-lô. E comenta a minha filha. A corra, não vai dar uma outra. Eu vou botar a copa aí, hein? Tá quente, sei. Tem mais copa onde, amor? Ah, tô. Não. Cadê o salmão? Pessoal. Só tem o salmão. Hum. Salaminho. Tia, amor, tu quer um copo? Não tem. Por vista pro rio. Olha aí. Coisa boa demais. Sapioca com ovo mexido. A peça de ovo. Opa. Eu vou meter uma farinha aqui. Fazer uma farofa. E arrochar. Olha. Será que é bom? Não sei se você gosta não, parente. Hum. Abre algum lugar. Ele não pude não. Abre um. Abre com ovo. Abre um maio. Abre um maio. Abre um maio. Abre um maio. Vocês comeram de uma vez a um... Ontem à noite aqui. Salame? Não, salame nós comemos no café da manhã. Uma estrada só, né? Mais de que dia? Ontem à noite. Ontem não, tomamos café na estrada. Tomamos coxinha lá. Ah, nós tomamos? Só lá quando nós chegamos em realidade. Vamos dar uma metade aqui. Vem, Clóvis, no caso, sabe o que vamos fazer? Vamos abrir aquela outra barraca, botar aqui, botar debaixo. Vai estar por causa do sol que vai ver. Tá, agora. Oi. Cadê os papinhos de lixo? Dá para me pôr a mesa aqui. Papinhos de lixo, só. Se a gente quiser, a gente arrame uma barraca bem aqui. Não demora não? Eu quero um pouquinho. Eu quero um pouquinho. Eu quero um pouquinho. É para mim. Eu quero um pouquinho. Porque é o seguinte. Uma coisa que segue. Ah, é? Eu quero um pouquinho. Agora ele achou, hein? Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amigo! Com a mamãe está saindo! Olha aí, pessoal! Vamos ver se o Sozão queimou na alta aí, ó! Está carregando! Acabou de botar uma bateria nova e tudo! Olha aí! Olha a comunidade! Nós lá estamos! Olha a liberta do rio! Firmadeira! Plantação grande bananeira aqui! E olha só! Tchau! 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 voltando de um acampamento na beira do rio Madeira e aqui choveu pra lá onde a gente tava não choveu a estrada tá com muita água e a câmera de vez em quando escorrega a traseira ó ó, olha de lado rapaz, daqui pra trás choveu aqui só deu certo pra trás choveu bem ainda tem água aqui rapaz e a jubiraca ali atrás, olha só é é ó, olha só ó, olha só ó, olha só Isso aqui ainda é um ramal, pessoal Olha, raiz aí no meio Isso aqui vai afundar muito Cada chuva que passa, dá E carro vai passando, vai afundando Vai abrindo buraco Aqui uns dias tem que Olha aí, tem que aterrar Todos esses buracos aqui Porque senão cada vez mais vai ficando fundo Ó, aqui já fizeram um desvio Mas o desvio está mais fundo Do que se fosse por ali reto Olha aí No inverno aqui dá trabalho, tá? Aqui tem que ser 4x4 e pneu bom para passar aqui Porque senão não passa não Olha aí a quantidade de buraco que tem E aqui liso O carro vai cair todo o tempo nos buracos Não tem como segurar em cima Desses meio fiozinho Como nós estamos passando Vai tudo Entrando nesses buracão aí O negócio vai encostando embaixo Rapaz Aí sim Vai ter que remover esse pau daqui Meio da estrada Mas isso aí também O que faz é caminhão Caminhão de tora Faz isso aí Olha, atolou aí Foi hoje O cara teve que me dar uma ré aí E voltar Ontem nós passamos aí Não estava assim E aqui De um lado e do outro É floresta Olha aí Mata virgem Aqui tem uma onça Tem Duas onças Duas onças Entendeu? Tem grilo Tem Tem tudo Aqui só Aqui é bem devagarzinho Esse trecho aqui Estrada cheia de buraco Estrada cheia de buraco Tinha que deixar Ele passar na frente Porque ele anda mais rápido O pau E o avão está com o lado Fazendo poeira Tá? Tinha Vê? Cheia Se cair as panelas A gente para para juntar Vai lá e morre Ao invés das estradas lá do Pará É Estrada do Pará Tudo é areia Areão Esse aqui é um tipo Barro branco Sabia? Uhum Isso aqui fica liso Meu irmão Uhum Estamos chegando aqui Na entrada Naquela ponte que fizeram Uhum Passagem aqui Grande Olha só Olha só Vai que vai Vai que vai Vai que vai Fazer uma ponte Fazer uma ponte aqui Fazer uma ponte Fazer uma ponte Sua E aí, amor, como é que foi para a sensação aí de pescar um surubim? Rapaz, fisguei o bichão e chamei. Vem, criança, vem e chama, e chama, e chama. Rapaz, ele foi para um lado, foi para o outro, entrou debaixo de um negócio, de uns ramos lá de mato, de alga, sei lá, da beira do rio. E eu chamando, chamando, chamando. E tá, veio de bobo chamar. Cara, muito show, ó. A beira do Madeirão. Quando eu voltava o Porto Velho, era um pescar na beira do Madeira de novo. É. E aí tem uma porteira, né? Agora é a tua vez. É a tua vez. É a tua vez. É a tua vez. De abrir a porteira. Eita. Foi. Pera, desce rapidinho o fecho. Ixi. Vai cair aqui atrás. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cheio de poeira aqui dentro. Rapaz, tá cheio de barro, para-brisa também, ó. Já sai da porteira, olha o tamanho do buraco que tem aí. Ah. Olha o tamanho da monstra daqui, dessa árvore que caiu aí, ó. Ó. Eita. Possivelmente caiu ontem, de ontem para hoje, olha aí, ó, como é que ela tá. Não, caiu esses dias aí, tá novinha ainda. Meu Deus, já é uma monstra de uma árvore. Possivelmente seja uma castanheira aqui. O vento derrubou. Tem uma casinha aqui. E vamos que vamos. Ah, Marco, velho, arrepia, Marco, velho. Tem um motociclista aí na frente. Fazendo uma coerinha. Tchau, Patel. Tchau. Foi aqui que nós encontramos A máquina Será que aqui não dá pra jogar? Não, vamos embora Você vai pegar a trairona Lá no rio Que a gente vai Parar pra fazer o almoço Se bem que se não parar Por mim Eu acho que não Pássimo Comido Olha aqui Retorno aqui pra BR319 Vamos voltar ali em realidade Que é quantos metros daqui? É 4 quilômetros daqui pra realidade Estamos saindo aqui da vila Da vila Moarense 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 E aí nós estamos indo Lá ali na realidade As máquinas Estão trabalhando aqui nesse trecho Vamos ver como é que Ele se comporta ali Pra gente passar Eu acho que é por aqui Aí nós estamos colocando aqui mexendo aqui um barro com pedra tira a pausa tira estamos retornando aqui a porquinha realidade né tem um monte dentro da água lá e aí o que acontece vamos só recompletar aqui o combustível vamos ali nessa comunidade moaense ali de 40 quilômetros e de volta a 80 então a gente vai só completar o tanque aqui pra gente seguir viajar em sentido Manaus uma comunidadezinha bacana na beira do Rio Madeira aproveitamos pra fazer aquela pescaria bacana também inclusive nós pegamos aí a janta e tem peixe aí pra almoço e janta também foi boa pescaria foi boa graças a Deus você que nos acompanha pelo canal Estrada Sem Fronteira você também pode acessar o canal pescaria na estrada com Marcos e Cleito também isso mesmo aí você vai ver a pesca do surubim barba chata é bom é aí ó a gente vai filmar fazendo o frito dos filé né ah tá só o filézinho ali na na geladeirazinha no frigobar tá vendo é pois é a gente tem um canal de de viagem que é o Estrada Sem Fronteira mas também temos um canal de pescaria a gente tá viajando para pesca e já faz aquele caldeirada foi o caso de ontem a caldeiradazinha e aí daqui a pouco nós vamos fazer um frito só do filézinho da do peixe aí é show demais é só alegria é só alegria estamos chegando aqui na no distrito de realidade vamos só abastecer aqui e seguir viagem chegando aqui no posto em realidade vamos abastecer para completar e aí ali já tem outro viajante com certeza está descendo para Manaus a barraca de teto dele lá e aí que legal e aí tranquilo vai para Manaus nós estamos descendo também para lá abriu? abriu completa para mim por favor e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.